O especial Forró Podó e Elas é um oferecimento de Arteira, os presentes mais legais que você vai ver hoje. Polaroides, plaquinhas, eco-bags, canecas e muitos outros itens personalizados a seu gosto e com um toque de carinho muito especial. Faça sua encomenda agora. Acesse usearteira.com e saiba mais informações. Arteira, transformando sentimentos em produtos incríveis. Alô, meu amigo forrozeiro! O novo episódio do Forró Podó e Elas... Ah, eu esqueci de te explicar uma coisa, não sei se ele te repassou. A gente tá fazendo um especial de aniversário, que a gente completou um ano no ar, recentemente. E a gente tá fazendo um especial só com grandes cantoras de forró e você é uma delas. Ai, como eu tô chique, né, Matheus? Arracei. Beleza, beleza. Vou começar. Alô, meu amigo forrozeiro! Um novo episódio do Forró Podó e Elas tá em clima de Barbie. E é com essa referência que eu anuncio a presença de uma cantora que tem beleza de boneca e voz de anjo. Integrante da Desejo de Menina em uma das formações mais amadas e duradouras da banda, essa artista ajudou a escrever um capítulo muito importante na história do forró romântico. Agora, em carreira solo, ela mostra todas as facetas da sua personalidade pra conquistar ainda mais o público. Eu tô falando de Anny Barbie. Seja muito bem-vinda, Anny. Tudo bem? Oi, Matheus. Tudo bem? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo contato. Prazer enorme estar aqui com vocês. Já começamos com o pé direito. Você já me encheu de elogio. Depois eu lhe pago aquele cachê aí por esses elogios. Me faça pizza, por favor. Ô, Matheus, coisa boa. Obrigada pelo carinho, viu? Honra é toda nossa. Então, depois da vinheta, a gente recebe Anny Barbie. Gravando! Anny, obrigado mais uma vez pela presença. Muito obrigado pela confiança, pelo seu tempo. E eu queria, de cara, já saber o que você tá preparando pros fãs. Porque eu vi nas últimas semanas que você postou um videozinho no estúdio, né? Conta aí que você pode adiantar pra gente. Caramba, Matheus. Anny Barbie tá vindo, já dando um spoiler, de um jeito diferente, viu? A gente, dia 16 de setembro, vamos ter um lançamento muito importante na minha carreira. O lançamento do meu novo EP. Vai ser um trabalho totalmente diferente de tudo que eu já vinha fazendo. Mas sem perder a originalidade, né? Eu fiz uma história muito bonita, como você falou, na Desejo. Foram nove anos. Então, a gente não pode esquecer essas origens. Então, tudo gira em torno disso também. Mas de uma forma bem mais atual, né? Um pouco mais puxado pra minha personalidade. Que já veio no disco anterior que a gente tinha feito. Que foi o Já Não Combina. Que foi uma pegada meio de Zucco. Era um disco mais balançado. Mas que não perdia a originalidade do romântico. E esse não vai ser diferente. Vai ser um EP muito bacana, viu? Legal. Eu ia perguntar justamente disso, né? Porque eu percebi que tinha umas referências bem latinas, assim. Queria saber que tipo de outros elementos sonoros, além do forró, que você busca pra sua carreira. Que inspirações, assim, fora do forró você tem pro seu trabalho? Matheus, eu sou muito eclética. Eu gosto de ouvir um pouco de tudo. Eu ouço do gospel até o rock and roll. Porque o mercado musical tá mudando muito e mudando muito rápido, né? Então, hoje a gente tem como grande referência aí o Piseiro. Que é um estilo musical que tá abraçando, eu acho que do sertanejo ao axé. Literalmente tomou conta do mercado o Piseiro. E se a gente for parar pra analisar, o Piseiro, ele vem lá atrás com a pisadinha. É uma pisadinha reformulada. Então, os estilos, eles se mudam muito. Muda tudo muito rápido. Então, a gente tem que estar acompanhando tudo. Mas eu curto de tudo, cara. Eu sou apaixonada por música. Eu gosto de axé. Eu amo muito axé, né? Eu comecei, quando mais nova, cantando axé e pop. Então, eu sou muito apaixonada por esses dois estilos. E doente por forró, né? Porque sou com um pé no Piauí e um pé em São Paulo. Eu sou bem apaixonada por forró também. Muito legal, Anny. Agora, vamos fazer, sim, um resumão da sua trajetória. Porque você ficou muito famosa, como eu disse. Na desejo de meninas, todo mundo já sabe. Agora, eu quero saber o que você fazia antes da desejo. Você consegue fazer um balanço da sua trajetória antes da desejo? Caramba, Matheus. Minha trajetória de vida, eu não sei nem te explicar direito. Porque eu comecei a cantar muito nova. Com 12 anos de idade, graças a Deus e por muita luta dos meus pais, eu já estava cantando numa banda. Então, com 12 anos em São Paulo, eu tive a oportunidade de ir para uma banda. Eu já comecei a ganhar, naquela época, para uma criança de 12 anos. Eu ganhava um salário de 1.200 reais. Era muito dinheiro, né? Então, eu tive muita sorte. Eu acho que, além da sorte, Deus também. Acredito que tudo acontece porque tem um propósito. Então, desde muito nova, meu pai disse que eu canto. Mas, até os 12 anos, eu estudava. Era uma criança que já queria ser artista. Sempre fui artista, desde pequenininha. E aí, meu pai, logo nova, também me inseriu em algumas... Me inseriu numa escola de música pública, na época que a gente morava em Sorocaba. Lá, eu passei por algumas aulas de música, de coral, né? E aí, com os 12 anos, eu fui para a primeira banda, que não era uma banda de forró, era uma banda baile. E passei três anos nessa banda. Foi quando eu fui para a banda Cachorrões. Então, daí para cá, dos 12 anos para cá, eu não parei de cantar. Minha vida só foi cantar. E você era forrozeira já nessa época, tão criancinha? Caramba, já, Matheus. Você acredita? Meu pai é piauiense, minha mãe também. Então, eu passava sempre as minhas férias no Piauí, em Monsenhor Hipólito, que é uma cidadezinha do Piauí, vizinho a Picos. Então, eu já ia para lá muito nova, passar as férias. E eu me lembro, me recordo que todas as vezes que eu ia, eu já cantava com as bandas de forró. Meu pai sempre me colocava no palco para cantar com as bandas de forró. Então, eu tive o pé muito forte, enraizado, de fato, no forró. E não podia ser diferente, né? Cantora de forró, cá estou. A gente tem isso em comum. Os dois começaram a consumir forró muito criança. Muito criança, é verdade. Comecei com oito anos a ouvir forró. Foi mesmo, Matheus? Oito anos. E tu sempre morou no Rio? Sempre morei no Rio. Aí todo mundo fala, ah, mas os seus pais ouvem forró, né? Não. Mas seus pais são cariocas? São cariocas. Que massa, cara. E o Rio tem uma veia muito forte para o forró. Eu lembro que a gente tocava muito no Rio. Nossa, Anny, agora me veio uma memória. Sabe aquela memória que você esquece por anos, mas agora me veio? Eu te encontrei no shopping uma vez. Tu me encontrou no shopping no Rio? É, em São João de Meriti. Provavelmente vocês tinham parado para almoçar, alguma coisa. Passada. Deixa eu te contar o babado. A gente ficava ali num hotel que era do lado desse shopping, que eu me lembro. E a gente, na época, recebia alimentação. E aí, como era difícil de enxergar a marmita nesse hotel, a gente toda vez ia comer no shopping. Eu me lembro como hoje. Que massa, viu? Nossa, e eu perdi essa foto. Que pena. Senão eu te mostrava. Pois é. Depois você vê esse encontro para me mostrar. Mas eu me recordo muito. A gente comeu muito ali em São João de Meriti. E ficávamos ali sempre. Esse shopping é ótimo, inclusive. Ótimo, ótimo. Anny, você chegou na Desejo no momento que a banda passava por uma transição no quadro de vocalistas, né? A Mirella tinha acabado de sair. Pouco tempo depois, o Léo e o Léo também saíram. Queria saber como que foi, assim, a recepção do público da banda com a sua chegada. Já que você representava uma cara nova, né? No momento em que a banda estava perdendo a tradição um pouco, digamos assim. É. Quando eu cheguei, Matheus, ficou aquele clima de quem é essa grega, né? O que ela está fazendo aqui? Ela vai copiar a Mirella? Porque a Mirella sempre teve uma personalidade muito forte. Ela é uma referência muito forte para a Desejo de Menina. Então, quando a gente chegou a algumas situações tipo imagem, a imagem precisava ser parecida com a Mirella. Então, a gente também, os donos na época pediram para colocar um mega. Então, eu fiquei com o cabelo grande, bem loira. Mas, por incrível que pareça, a ideia nunca foi copiada. Até porque meu estilo vocal era totalmente diferente dela. Então, quando eu cheguei, teve esse olhar do tipo, ah, ela vai copiar. E, graças a Deus, eu consegui fazer a diferença com o meu estilo. Mesmo com o cabelo grande, loiro, eu era totalmente diferente. Então, com pouco tempo também, eu tive a oportunidade de gravar Uma Estrela, que foi uma música que acredito que você saiba, conheça. Foi uma música que fez muita história. Então, aquilo ali marcou muito minha chegada na banda. E, logo de início, eu consegui dar a minha identidade, né? Consegui mostrar que, não, não era nenhuma cópia e não era nenhuma substituta. Eu estava ali para executar um novo trabalho, sem esquecer das tradições e do trabalho excelente que Mirella fez. Então, acho que isso contou muito. Foi muito legal. Isso era uma coisa que eu considero, particularmente, um erro, né? Que os empresários dessa época cometiam. Porque eles queriam sempre a substituição, né? Eles não pensavam que alguém pode trazer uma identidade nova e renovar o público, ajudar o público a crescer. Eles sempre queriam alguém muito parecido quando alguém saía. E que bom que você conseguiu mostrar a sua identidade. Tanto que você ficou, né? Quase nove anos. Nove anos. Mas é porque, sabe, Matheus? Eu acho que a identidade que Mirella, Leno, eles trouxeram, eles imprimiram uma característica muito forte. E quando se sai uma característica muito forte, de fato, há o medo de não conseguir manter aquele projeto com aquela força, né? Mas eu sempre digo que Deus é muito bom em tudo que Ele faz. A Desejo, acho que foi uma das poucas bandas que conseguiu trazer uma segunda formação e estourar de novo. Eu ia falar isso. Foi um marco, assim, na banda, cara. Foi uma loucura, né? E dos trabalhos que você gravou na Desejo, que eram CDs impecáveis, os DVDs, então nem se fala. Você tem algum favorito? Algum que te marcou muito? Matheus, eu acho que... Vamos lá, teve dois, né? Dois foram muito importantes pra mim. Foi o DVD de 10 anos, que foi um DVD onde eu vivi uma emoção muito grande logo de cara. Que na hora que eu fui cantar a primeira música, que era o Gemada em Você, que eu tava com a roupa laranja, foi muito interessante. Na hora que foi começar a minha música, o painel de LED que subia, ele quebrou. E aí, quando começou o toque da música, que a música parou porque o painel de LED não subiu e eu não conseguia entrar no palco e tinha que gravar aquela cena. Meu Deus do céu, o espaço de festa, que se não me engano foi no For Rock, em João Pessoa. As pessoas, acho que a gente tinha o quê? 15 mil pessoas no For Rock. 20 mil pessoas. Elas unanimamente gritavam o meu nome. Anny, Barbie, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cara, isso me marcou muito, porque a gente como artista, Matheus, muitas vezes a gente não enxerga a importância que a gente tem na vida das pessoas, sabe? E quando essas coisas acontecem, você percebe que é como se caísse um balde em você de água e você dissesse, meu Deus, isso de fato tá acontecendo, né? Então, acho que foi o DVD de 10 anos e o segundo trabalho que me marcou muito foi o Boteco da Desejo, que foi um trabalho que não saiu, mas teve uma representatividade muito grande pra mim na confiança em que me foi depositada, sabe? Naquela época. Então, existia uma... aquela questão de eu acredito em Anny, eu acredito que Anny vai fazer diferente, eu acredito que Anny vai vir com força nesse DVD. Então, foi um DVD que me marcou muito também. Ah, é muito legal. O meu favorito é o Cumplicidade. Cumplicidade do Sofá, né? Do Sofá. Muito bonito. Do Sofá é lindo, é um DVD lindo, muito bonito mesmo. E hoje você tem aí a sua carreira solo, você tá batalhando pra se consolidar no mercado, mas mesmo assim, ainda tem uma galera saudosista que sonha com seu retorno pra desejo de menino. Que recado você deixaria pra esses fãs que ainda não superaram essa fase, digamos assim? Matheus, eu queria dizer pra eles que eles superem essa fase, porque... Porque, assim, a gente vai... é igual a gente quando é criança, né? A gente é criança, então a gente passa pela fase de aprender a engatinhar, aprender a andar, ganhar a adolescência, depois a gente fica mais maduro e depois fica mais velhinho, né? Ah, então minha passagem pela desejo foi isso. Eu vivi uma história muito bonita, onde eu sou eternamente grata a Deus, grata pelas oportunidades, pelos fãs que eu criei, mas eu também preciso dos meus fãs agora, agora e mais do que nunca, né? Pra poder consolidar essa carreira solo. Já são aí três anos que eu saí da banda. E eu espero que nesse novo trabalho a gente consiga deixar uma marca bem grande e registrada, porque tá sendo um sonho e eu espero que eles sonhem junto comigo. Em que momento você teve esse clique, assim, de que era o momento de você fazer uma carreira solo? Matheus, eu acho que a carreira solo, ela veio em consequência, né? Porque existiam outras questões na qual eu já queria sair, então haviam muitas coisas envolvidas, eu tava cansada da estrada, eu tava, tinha noivado, eu queria casar, eu queria fazer outras coisas, sabe? Sabe quando você chega num momento da sua vida? Eu entrei na desejo com 17 anos. Então eu tive que interromper os estudos, várias coisas eu tive que paralisar, e passei nove anos vivendo aquela emoção, aquela dedicação total. Então quando eu saí, quando eu quis sair, eu quis sair pra conhecer outros ares também. Eu não queria ficar ali mais dez anos, sabe? Sem saber como era viver um pouco do lado de cá. Então quando eu saí, primeiro antes de pensar na carreira solo, porque quando eu saí eu ainda tava gravando uma música, então não existia nem um sonho da carreira solo, existia a vontade de fazer música. Mas logo quando eu saí, a minha primeira vontade foi ter a minha empresa, foi de fato estabelecer a minha empresa. Eu tenho uma empresa aqui em Petrolina, no segmento de bolo de rolo, a gente fornece pra mercado padaria, então na época da desejo eu já fazia bolo em casa, né? Eu já trabalhava com bolo em casa. E aí quando eu saí eu quis de fato profissionalizar isso, trazer uma empresa grande. E aí depois foi que a gente começou a idealizar a carreira solo, e ainda fiz alguns shows e tal, mas a empresa me consumia muito. Então a gente... Aí também veio a pandemia, deu uma interrompida, parou tudo, e aí foi um foco maior pra empresa. E agora eu venho com força total. A gente ia falar desse ponto mais pra frente, mas já que você adiantou... Eu falo demais, né, Matheus? Fica à vontade, é isso que a gente gosta. É isso que o nosso ouvinte gosta. A louca do pão, que não para de falar. É que a gente ia falar que você é uma artista multifacetada, né? Porque você é cantora, e você também é atriz, pra ficar sabendo que você já fez uma peça, é verdade? Tu viu? Tô lacradora, viu, Matheus? Quando foi na minha vida que eu pensei que eu ia ser atriz. Pois é. Eu fui convidada pra participar de um espetáculo chamado Wicked In Us, que é um Wicked de uma forma um pouco mais repaginada, um formato menor, né? O Wicked é um grande espetáculo da Broadway. Sim. E aqui tem uma companhia de teatro muito grande, se chama Companhia de Talentos, né? Dor Remy Entretenimento, também um beijo pra Anderson. E eles me fizeram um convite pra ser Glinda, que é uma das principais de Wicked, né? E aí fiz Glinda, foi um espetáculo, assim, Matheus. Nunca esperei na minha vida que eu ia viver tanta emoção num palco de um teatro. E é uma faceta que você pretende dar continuidade ou foi um trabalho isolado? E você se realizou com esse único papel? Matheus, eu gostei muito de fazer, né? Eu gostei muito, mas faria de novo, sim. Se me convidar, eu faço de novo, com todo prazer, porque eu amei fazer. Mas não viveria disso, né? Eu acho que eu faria por diversão, por amor pela arte, pra estar ali vivendo aquele clima de teatro, mas não por profissionalismo, acredito que não. Profissionalismo que eu digo remunerado, né? Sim, sim. E outra faceta sua que tem feito muito sucesso, que eu tô acompanhando, é de conselheira amorosa. Gente, quem não segue a Anny no Instagram, segue lá, que de vez em quando ela abre umas caixinhas de perguntas e dá umas dicas maravilhosas sobre relacionamento. Toda sexta, viu? Toda sexta-feira, fiquem ligados. Hoje é sexta, inclusive, que é o dia que o programa vai ao ar. Então, vocês já fiquem ligados aí no Instagram da Anny. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia, assim. Cara, Matheus, é muito sinistra as coisas. A gente tá com a empresa de marketing, fazendo a parte de publicidade do Instagram, e em algumas reuniões eles olharam pra mim e disseram, Anny, você é muito gaiata. A gente acha que você deveria fazer um papel de conselheira amorosa, porque tem tudo a ver com você. Você passou tantos anos cantando romântico. E aí eu olhei pra eles e disse, cara, mas eu não queria falar de amor de uma forma sofrida. Porque a gente já sofre tanto, Matheus. A vida da gente já é tão sofrida, não é? São tantos desafios todos os dias pra vencer. E aí eu disse, ah, eu não quero não fazer uma conselheira sofredora, não. Vamos levar humor pra isso. Trouxemos a Anny Conselheira com a ajuda deles e do povo. Porque se não fossem as perguntas do povo, não existiria a Anny Conselheira. E cá estamos fazendo presepada de amor. É isso. Anny, bom, é só olhar pra você que a gente já percebe de onde vem o nome Anny Bardo, né? Isso aí não resta dúvidas. Mas o que te levou a incorporar esse apelido como um nome artístico? Matheus, esse nome eu ganhei, né? É verdade, né? Esse nome eu ganhei quando eu cheguei na Desejo. Como eu tinha um cabelão, que eu acabei de falar pra você há pouco, eu tinha um cabelão na cintura. E na época eu usava uma lente de contato. Eu era o auge. Loira platinada, né? Loira platinada. Aquele cabelo amarelo cor de gema, sabe? É, aquela coisa, a tendência daquele momento. E aí eu cheguei, era magrinha, toda arrumadinha aí. Eu me lembro que a Ara um dia olhou pra mim e fez, Anny, você parece uma Barbie. E aí pronto. Cá ficou. Porque aí todo mundo começou a dizer, ô Barbie, vem aqui, vem aqui Barbie, vem aqui Barbie. Pronto. Ficou Anny Barbie e pronto. Assumi Anny Barbie. E a apelida a gente não escolhe mesmo, né? Não, não escolhe. Essa frase é muito real. E pegou, né, Matheus? Não tem como mudar o que pega. Pois é. E o público acolhido, não tem jeito. Hoje eu não me considero mais tão Barbie, não. A gente vai ficando mais velho, né? Mas aí tudo bem, tô aqui. A Barbie tá meio enferrujada, mas tá tudo certo. De nada. Mas já consolidou a marca, né? Agora... É, é. Agora é viver da marca. Agora tem que levar pra vida. Olha, uma curiosidade que eu tenho sobre artistas que começam muito, muito jovens, é como é que você lidou com aquele período de mudança de voz, assim? Porque os homens sofrem mais disso que as mulheres. Eu sofro menos, né? Porque a minha voz afina até hoje. Mas a gente sempre tem esse momento que a voz se altera muito, né? Como é que você lidou com isso tendo que cantar? Matheus, quando eu cheguei na Desejo, minha grande referência é porque eu cantei profissionalmente, assim, sem parar, quando eu cheguei na Desejo, né? Então eu passei por esse período sem notar muito. Por quê? Porque existia o cansaço misturado com a roquidão e misturado com o desgaste muito grande de voz. Porque quando eu cheguei, a gente fazia, tipo, 30 shows no mês. Era muito cansativo. E eu só vim perceber um tempo depois, quando eu comecei a sentir algumas dificuldades vocais. Então eu tive dois calos nas cordas vocais também. Então eu acredito que eu passei por essa transição sem sentir muito. Eu só vim sentir quando eu comecei a ter algumas dificuldades. E aí eu fui atrás para descobrir o que era. E descobri que tinha dois calos e que precisava tratar isso. Que tinha passado pelo processo de transição. E que estava cantando mais do que eu aguentava cantar, né? Então o meu momento de transição foi assim. Foi meio doido. Acho que eu não senti muito isso. Só senti depois as consequências. E, Anny, como eu te contei no começo, é o aniversário de um ano do nosso podcast. Sim. E como todo aniversário, tem farra, tem festa. Mas também rola aquele momentinho, né? De reflexão. Sim. Conta pra gente. Em um ano, o que você considera que mais mudou na sua vida? Em um ano? Uhum. Ai. Em um ano mudou muita coisa, viu? Em um ano eu casei, né? Passei até uma vida de casada. Então, tenho meu marido hoje. E vida de casada é vida de dona de casa, que você já sabe como é. Em um ano, minha vida profissional, tanto na empresa quanto na carreira solo, mudou muito. Principalmente de dois meses pra cá. Minha vida profissional de banda, de música, deu um pulo enorme. Então, foi uma surpresa muito grande pra mim. Acho que Deus me presenteou muito nesse último ano. E, em um ano, eu continuo sentindo muita falta dos meus pais também, que continuam morando em São Paulo, desde quando eu vim embora pra cá, nove anos atrás. E nove, não, mais nove. Acho que já vai doze, doze anos que eu tô aqui. E aí fica essa mistura de saudade com o sentimento de alegria, de felicidade e gratidão. Gratidão por estar aqui falando com você, por estar contando minha história. Eu acho que é isso, sabe, Matheus? A gente tem que agradecer mais e reclamar menos, né? E se te fizerem essa mesma pergunta daqui a um ano, que tipo de coisa você espera estar celebrando? Daqui a um ano, Matheus, eu espero que os meus pais possam estar perto de mim. Eu espero, sem esconder a verdade, eu espero estar com a música fazendo muito sucesso. Com a carreira bem consolidada, na Globo, cantando minha história, contando minha história. E espero de coração que nosso país, as pessoas passem por menos dificuldades, sabe? Eu espero que eu possa estar numa condição em que eu consiga ajudar muito mais do que hoje. Porque é muito triste você ter e saber que tem muita gente que não tem. Sem nenhuma hipocrisia, o que eu tô falando aqui. O que eu tô falando aqui é do meu coração. Então, eu desejo isso, sabe? Que essa crise que a gente esteja passando, que esse coronavírus acabe, que a gente possa ter uma vida normal, que as pessoas possam viver bem. Eu acho que todo mundo tem o direito de viver bem. É isso. Falou tudo, Anny. Agora, pra encerrar, infelizmente, eu quero aproveitar que você é muito comunicativo. Você já aprovou a sua entrevista, aprova isso no Instagram diariamente. E quero te propor aquele bate-bola tradicional das entrevistas. Você topa? Fechou, fechou. Vamos lá. O primeiro forró que você cantou na vida. Ai, meu Deus do céu. Tem que ser rápido? Não, te dou um tempo, vai. Fica à vontade. O primeiro forró que você diz na primeira música? Primeira música de forró que você cantou na vida. Primeira música que eu cantei de forró foi Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Acho que foi essa. Uma música que alguma outra cantora da Desejo de Menina gravou Mas que você ficou com aquela vontade de gravar também Ai, caramba Eita, Lerê Acho que Como vai que sorte te encontrar Parece que foi Acho que é essa Arrasou Um forró que não sai da sua playlist nesse momento Nesse momento? Meu Deus do céu Ou que nunca sai da sua playlist Fica à vontade As coisas rápidas Me dá um desespero, Matheus Peraí que eu já tô coçando aqui a cabeça Ai, que não sai da minha playlist É Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Me usa, me usa Da Magnicos Essa não sai da playlist de ninguém, né? Não, não sai Essa é eterna E qual o primeiro show que você quer assistir Depois da pandemia? Primeiro show que eu quero assistir Depois da pandemia Sorriso Maroto Muito bom Sou apaixonada por Sorriso Maroto Ai, meu Deus Meu coração dói Você sabe que eu tenho uma super loucura com eles Depois eu te conto esse babado Eu sou muito legais São gente boa Tirei foto com eles na van No posto de gasolina Eu fiz o cara da van Saí correndo atrás da van Depois eu te conto esse babado Pode contar aqui Eu vou contar rapidinho A gente fez um show E aí a gente tocou junto com o Sorriso Maroto Aí na expectativa do show Aquele negócio e tal Aí disseram Olha, o Sorriso Maroto vai vir pra cá Porque era uma sala de imprensa Eu fiquei me coçando Esperando o Sorriso Maroto chegar Sorriso Maroto não chegou Aí o segurança foi lá olhar Quando viu o Sorriso Maroto Já estava em cima do palco Eu enlouqueci Aí o produtor da gente disse Vamos todo mundo pra van Quando chegou na van Eu disse Eu quero tirar foto com o Sorriso Maroto Aí o produtor disse Não pode, não tem como Lotado de fã, né Esperando a gente ali E esperando eles E aquela loucura E aí eu disse Aí o produtor disse Não pode, não pode Aí eu botei o segurança E pedi pro segurança ir comigo Lá na van deles Quando cheguei lá O segurança deles Não deixou eu tirar a foto Aí voltei pra van Matheus Me acabando de chorar Chorava, chorava Igual uma criança Esperneava Aí o cara da van Que era uma van fretada Ficou com pena de mim Virou pro meu produtor E disse Deixa a gente seguir a van deles Porque vai chegar uma hora Que essa van vai parar Em algum lugar E ela tira a foto com eles E assim a gente fez O cara da van A banda todinha Apoiando Gritando Vai, vai, vai O produtor da gente Não teve como negar Damião Só se ele seguiu a van Quando chegou num posto De gasolina De fato O Sorriso Maroto parou Pra o cara abastecer a van Aí eu desci correndo Bati na janela Bruno Ô Bruno Pelo amor de Deus Eu sou cantora também Tira uma foto comigo E a van toda preta Que ninguém enxergava nada Aí bati Bati na van Bati na van Só sei que lá Pelas tanto O produtor abriu a porta E disse A gente não pode tirar uma foto Aí eu olhei pro produtor Aí disse Por que? Você é melhor do que eu Você não tem um ídolo não Por que você não deixa Tirar uma foto com o Bruno? É meu sonho Conclusão, Matheus Tirei a foto Bruno me botou pra dentro Sentei com ele na van Tirei a foto Contei minha vida todinha a ele É uma experiência dessa Que faz você Ainda mais valor Seus fãs, né? Porque você é fã E você também tá nessa posição De ser ídolo de alguém, né? Tava nessa posição Quando eu fico sabendo Que não deixaram um fã Tirar uma foto comigo Eu fico doidinha E eu já disse a eles Ó, se um dia tiver com chatice Vocês me avisem também Ana, então pra gente encerrar O Bate-Bola Qual é o maior hino Do forró pra você? O maior hino Do forró pra mim? Ai meu Deus do céu Que responsa, viu? Peguei pesado Nesse Bate-Bola Pegou pesado Foi pesado Foi bem Uma coisa intelectual Pronto Eu acho que o maior hino É Quando olhei A terra Com a fogueira De São João Eu acho que é Luiz Gonzaga Arrasou Ana, muito bom Falar com você, viu? Que simpatia Que carinho Muito obrigado, viu? Ô, Matheus Obrigada a você Parabéns por um ano Vocês estão comemorando Que seja um ano de muitos Que Deus abençoe Muito a sua vida Espero te conhecer pessoalmente Você disse que a gente Já se conhece Mas É, se reencontrar Que a gente possa se reencontrar E bater esse bate-papo Aí pessoalmente Que Deus ilumine Seus caminhos E muito obrigada Pelo contato Por poder Deixar eu abrir um pouquinho Da minha língua Que não para de falar um minuto Aqui no seu podcast Muito obrigado, Ana Você quer deixar contato? Deixa a rede social? Deixa a rede da empresa? O que você quiser Eu vou deixar a rede social Pessoal Que é meu Instagram Que é Arroba Anny Barbie Anny com dois Ns e Y Lá no meu Instagram Vocês sabem tudo da minha vida Conselheira amorosa Telefone pra contato Pra show Parceria Tudo E voltamos Ativa novamente Com força total É isso aí E Anny Você sabe que festa Tem que ter reflexão E tem que ter música Tem que ter música Então rola aquela palhinha Pra gente encerrar? Rola demais E antes de encerrar Deixa eu só me aproveitar E dizer pra galera Que dia 16 de setembro Tem o lançamento do EP Tá? Todo mundo fica ligado Baixa aí Nas redes sociais Vai estar em tudo Quanto é plataforma Tem que baixar um novo EP Isso aí Então você que tá ouvindo Essa entrevista Já aproveita Já corre lá No perfil da Anny No Spotify Já segue Já fica sabendo de tudo Exatamente Eu vou finalizar Com a música Que eu gravei no EP Que foi no EP antigo Que foi Já não combina Pra vocês Viu, Matheus? Manda ver Eu passei mal na tua mão Quebrou meu coração Às vezes Sem noção Foi tudo uma desilusão Quando eu dizia sim Tu dizia não Eu fazia tudo Eras o meu mundo Mas pra ti Fui uma Vou pro refrão, ó Porque o teu beijo Já não combina Esse teu paque Já não combina O teu cheiro Já não combina É Já não combina Aê Essa foi Annie Barbie Pro Forró Codó O teu cheiro Já não combina É Já não combina Porque o teu beijo Já não combina Esse teu toque Já não combina O teu cheiro Já não combina É Já não combina É Parece que você se esqueceu Tudo aquilo que a gente viveu Da nossa linda história de amor Que o vento levou Na semana passada A poderosa Gabi Amarantos Presenteou os fãs Com o segundo álbum de estúdio da carreira O Puraque Com conceitos sonoros e visuais Voltados para enaltecer a cultura da Amazônia O novo trabalho da técnica do The Voice Kids Chega recheado de participações muito especiais E com uma proposta para lá de inovadora O Forró Codó teve a honra de participar Da coletiva de imprensa do lançamento E traz pra você Curiosidade sobre o processo criativo do Puraque Com a palavra Gabi Amarantos Por aqui é um peixe elétrico Prehistórico E ele tem uma eletricidade Que vai de 500 Até 850 volts Mas é uma eletricidade natural Então Como a gente vai falar Do novo som da Amazônia Eu queria Nós gostaríamos de trazer Essa eletricidade natural Para as pessoas Para que as pessoas fossem Aos poucos Sentindo esse choquinho Então Eu já contei Nas minhas redes sociais Acho que a primeira faixa Do Puraque Abre Com a santíssima trindade Da música brasileira Eusa Soares Alcione E Dona Onete Me abençoando E abençoando esse retorno E nos abençoando Todo mundo que vai ouvir E dando uns tapas Na cara da gente Para a gente parar De ficar chorando Por boy lixo Dizendo que é a última lágrima Que a gente vai chorar Então acho que Esse é o primeiro choque Que vem dando Um choque gostoso Natural Que vai vindo aos poucos Até que a cada música As pessoas vão sentindo Choquinhos Eletrizantes Naturais Diferentes É para a gente Propor essa Amazônia Futurista Nessa Amazônia Afroindígena Pensar nessa Amazônia Para além Do estereótipo Quando a gente Pensa na Amazônia Então eu estou Com o figurino Do Fabrício Neves Que também é paraense Tem um time gigante De gente do norte Gente do Brasil inteiro Mas muitos profissionais Visuais do norte Junto com Luan Zumbi Fizeram aquela arte Para a gente trazer Essa eletricidade Essa floresta Esse puraquê Manifestado ali No cabelo Na maquiagem Num conceito Que a gente gosta De servir Conceito para a galera O puraquê Chega nas plataformas digitais Quase 10 anos depois Do lançamento Do primeiro álbum Da Gabi O treme Que trouxe faixas Como Ela tá beba doida Shirley E o inesquecível clássico Ace My Love Para garantir um resultado Que representasse A altura As expectativas Dos fãs Depois de tanto tempo Gabi E os produtores Fizeram uma verdadeira Imersão criativa Bom Foram várias imersões Que a gente fez E essas imersões A gente fez muito No meio da floresta Então Tem vários compositores Todas as músicas Eu compus Junto com parceiros Do Pará Então A gente ia Para uma casa Em Mosqueiro Eu, Jalu E Lucas Estrela Pegamos um bar Que fomos Para o meio Do rio Arapiões Para o meio Da floresta amazônica Só comendo tambaqui Filhote Tomando uma caixinha De jambu Cachacinha de jambu Tomando banho de rio E escrevendo essas músicas Então Para a gente falar Dessa nova Amazônia Desse novo som da Amazônia A gente mergulhou Nessa floresta E a gente quis Quis muito Mostrar para as pessoas O que é que tem Além do que já foi Proposto no treme E a gente Tem estilos musicais Que eu nem sei Nomenclaturar Vocês vão ouvir Vocês vão me dizer O que é isso Então A gente vai Propor para as pessoas Fazer com que Eles pensem O que é E pensem nessa Amazônia Que está no futuro E nesse novo som Que a gente quer propor A partir do nosso ponto de vista Da gente Que é desse lugar Além das referências amazônicas E a representação Desse norte futurista O Puraquê Também traz Muitos outros elementos musicais De outras regiões do Brasil E é sobre isso Que ela fala Nesse depoimento exclusivo Que ela gravou Só para você Ouvinte do Forró Podó Fala com a gente Gabi Oi todos os ouvintes Do podcast Forró Podó Gabi Amarantes Aqui para falar Do meu novo álbum Puraquê E para mandar Um grande beijo Para vocês É um álbum Multicultural Que tem muita sonoridade Dessa Amazônia do futuro Um novo som Da Amazônia Mas também tem Muita brasilidade Você consegue identificar Que tem um pouquinho Do Nordeste Você consegue identificar Que tem um pouquinho Dos nossos batuques E que principalmente Tem muito Esse novo Brasil Que a gente vai propor Para as pessoas Poderem se divertir Serem felizes Chorarem E se eletrizar Então bora Se eletrizar O Puraquê Novo álbum De Gabi Amarantos Já está disponível Para você ouvir Em todas as plataformas digitais Muito obrigado A Melina Tavares Comunicação Pelo convite Por que é que eu gosto De você Por que eu dependo Tanto de você Por que é que eu deixo Você me calar Se aproveitar de mim Pra me enganar Vou te cortar Pela raiz E conviver Com essa cicatriz E o que um dia Foi essencial Nem pra fuder Me serve No final Tavares Tavares Tavares